Música Boa noite, neste ano de 97, o Você Decide traz uma novidade. Agora, cada história tem três possibilidades de final e cabe a você decidir qual das três irá prevalecer. Daqui a pouco você já vai estar absolutamente inteirado a trama e pronto para dar o seu voto. Portanto, não deixe de ligar para a gente dando a sua opinião. Está entrando no ar, Você Decide. Música Tudo começou nesta cidade que dizem abençoada pelo Redentor. É um de seus verões escaldantes. Música Eram daqueles dias para esquimó nenhum botar defeito. E já que fazia o calor do cão, Alice resolveu que era hora de sair de férias com as crianças. Música Alvinho, Alvinho, onde será que se meteu esse menino? Filhinha, não coloca muita fruta madura, por favor. Alvinho, Alvinho, baixa esse som, menino. Baixa esse som. Ou tu bota essas coisas na mala. Tá, tá bom. Arruma aqui. Arruma isso aqui. Álvaro, você não vai deixar essa casa bagunçada desse jeito, meu amor. Por favor, me ajuda aqui. Tá bom, ó. Tira isso aqui. Daqui, deixa. Vem cá, vem cá, me ajuda na mala aqui, por favor. Me ajuda aqui, meu amor. Por favor. Tá bom. Aqui, ajuda aqui, ó. Coloca isso aqui na mala, por favor. Alvinho, vai. Alô. Oi, Cidinho. Eu tô saindo pra praia, as coisas... O quê? O safado do Lelé com uma menina de 18 anos? Ai, meu Deus. Mas toma uma atitude, criatura. É claro que é caso de separação. O quê? Ah, e você esqueceu que o Álvaro é advogado especialista em divórcio. Retigioso, né, querida? Imagina o cafajeste do Lelé saindo com uma menina de 18 anos. Onde é que já se viu? Ah, peraí. Será que não é exagero dessa linha, não? Eu juro que nada. Aquele ali não presta. Só pensa em malhar no horizontal. Devia ser capado. É capado, pai. Nada não, meu filho. Nada. Isso são coisas a toma. Mãe, que é capado? É o que seu pai vai ficar se se meter a besta enquanto eu estiver na praia. É isso. A Cidinha vai passar no seu escritório hoje à tarde pra resolver esse assunto, tá? Ah, não. É melhor não, meu amor. Esse negócio de fazer separação de amigos não dá certo. Como não? O que é isso, meu leãozinho? O seu escritório é o melhor da cidade. Vê se cuidou dessa barriga, hein? O que é isso? Você agora anda pelada na rua, minha filha? Que pelada o quê, pai? Tô de biquíni, não tá vendo? É tão pequeno que eu não tô vendo. Ah, é? Eu achei que sabendo que a mamãe tem um igualzinho. O que? Você? Que pode, pode, né, meu amor? Mas o barrigudinho, que não pode usar nem sunga, vai de bermudal mesmo, né? Ele encolheu, mãe. Eu vi. Eu também vi. Essa barriguinha é minha garantia. Os garotas hoje só querem gatos malhados. O barrigudinho tá por fora, né, meu amor? Fala pra mim, sinceramente. Você acha que eu tô muito barrigudo? Que barrigudo, que barrigudo. Isso é coisa da Alicia pra te voltar pra baixo. Olha, daqui a pouco nada levanta mais, hein? Deixa de complexo e vamos cair na farra. Com licença. Doutora Álvaro Cidinha. Sim. Ah, tá bom, tá bom. Pode mandar entrar. É, é o maior rolo. É uma amiga da Alicia que pegou o marido com uma garota de 18 anos. Opa! Cara de bom gosto, hein? Oi, Cidinha. Oi, Álvaro. Que bom que você pôde me receber hoje. Como vai? Tudo bem? Tudo. Por favor, vem cá. Ah, desculpa. Esse aqui é o Ricardo Mourão, meu sócio. Cidinha. Muito prazer. Prazer, meu. Senta aqui, fica à vontade. Cidinha. Olha, você vai me desculpar, mas eu te recebi hoje aqui pra te comunicar que eu não posso pegar esse caso de vocês. Eu sou amigo de vocês dois. Quer dizer, não ia pegar bem. Eu tomo partido contra o Lelé. Então você tá do lado daquele sem vergonha? Eu não esperava isso de você, Álvaro. Não, 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 não. Calma, calma. Cidinha. Não é isso. Olha, veja bem. Eu posso te indicar um outro excelente escritório de advocacia. Meu Deus, o que você vai dizer de mim agora? Peraí, peraí. Qual o problema? Por que a gente não pode ajudar a resolver o problema da moça, Álvaro? Ricardo é um bom vivão. O oposto de Álvaro, que sempre foi apaixonado por sua mulher e ela por ele. Além do mais, ser infiel dá um trabalhão. E pode ser perigoso. Alice não é de brincadeira. É, o físico não te tá muito ruim, não. Como é que é? Você vem ou não vem? A morenácia é daqui. Te esperando, inconsolável. Não, não, não tô afim. Não tô afim. Depois eu tenho que ligar pra Alice mais tarde. A Alice a essa altura deve tá badalando por lá, rapaz. Se divertindo. Deixa de bobagem, Ricardo. Você sabe que a Alice não é disso, ué? Todas são, meu caro. Todas. Sem exceção. Tá bom, olha, é o seguinte. Vê se não chega a tarde no escritório amanhã. Falou? Bom, eu vou atrasar um pouquinho, hein? Eu vou ter que ir comprar uma coleira de pedras preciosas pra ver se acalma o leãozinho. Tchau. Não, meu Deus. O que tá acontecendo aqui? Vamos lá. Mas, quem é você? Cadê o Joca e a Marlene? Eles foram viajar. Ah, e você? Eles me emprestaram o apartamento. Tem uma banheirona grande lá dentro. E eu sempre gostei de tomar banho de espuma, né? Só que a banheira encheu tão depressa que eu não consegui fechar a torneira. Não acredito. Juro que é verdade. O senhor pode me ajudar? Posso? Posso, claro, claro que posso. Posso entrar? Obrigada. Claro. Desculpe. Pode entrar, por favor. É aqui o banheiro. Eu juro que eu tentei, sabe? Mas eu não consegui fechar a danada dessa torneira de jeito nenhum. Ah, mas não tem problema. Pode deixar comigo. Deixa eu dar uma espelha. Desculpe. Tomeiro que eu vi. Uma ideia muito melhor, né? Vamos desobstruir por dentro ali. Prota aí, pelo menos para. Aí não dá. Só um minutinho. Essas. Que bobeado. Mas sim, né? Essas coisas. Sempre acontecem na hora. É um trabalho, né? É incrível. Vamos resolver aqui. Cuidado, senhora. Nossa. O que é isso? O que é isso? Conseguiu. Conseguiu? Bravo. Conseguiu. Obrigada. Obrigada. Desculpe. Engraçado é que o Jock e a Malene nunca me falaram de você. Claro. Também a gente ainda nem se apresentou. Rosa das dores do parto imaculado. Muito prazer. Álvaro Leonino Bento. Bento? Muito prazer. Bento de abençoado. Que bonito. Você acha? Acho. Acho danado de bonito. Eu acho melhor eu voltar pra casa agora, Rosa, porque tá tudo molhado. E eu vou me trocar e já desço pra te ajudar. Não, imagina. Não se incomode não, porque eu mesmo me viro. Pode deixar. Imagina, eu faço questão. Imagina, foi tudo culpa minha. Ó, mas eu não tive intenção. Eu juro. Que o diabo podia andar de saias, Álvaro já tinha ouvido falar. Mas dessa vez, o capeta veio de sereia, trazido pelas águas. Dá-me forças. A tentação faz o ladrão. Não, não. Não, não. É a ocasião que faz o ladrão. Fala, Álvaro. Aquela mulher é um verdadeiro de luz. Você pode me mostrar onde ela é gorro? Claro, claro. Onde é? É por aqui. Minha virgem. Alagou mesmo, hein? Você viu que coisa? Mas também, olha, nada que a gente não resolva há num minutinho. É. São da sua esposa? Esposa? É, essas roupas íntimas penduradas aqui. Não, não, não. Você não dá... A dona Elvira, a dona Elvira é uma vizinha, coitada. Não bate sol no apartamento dela, então ela pede pra secar as coisas aqui e depois eu devolvo. Sei. Mas já tá tudo seco, né, Bentinho? Bentinho? É, combina mais com você aqui, Bent. Que pezinho pequeno que tem a dona Elvira, né? Ela é miudinha, miudinha, só vendo. Olha, você sabe, os velhinhos encolhem. Mas eu é que não vou encolher nunca, Bentinho, nunca. Não, Deus não vai permitir esse desperdício. O que você disse? O que é um sonho? É um sacrifício. Esse trabalho de casa é um sacrifício. Não é, não. Mas o meu sonho sempre foi conhecer essa cidade, sabe? Ah, é mesmo? É a tua primeira vez no Rio de Janeiro? Primeira. Sabe, Bento, eu sofri uma grande desilusão. Já sei, não gostou da cidade? Não, do Rio? Não. Não conheci nada ainda. Quando eu cheguei já tava escuro, nem deu tempo de ver nada. É que eu tava noiva, eu ia casar hoje. Hoje? É. Descobri que ele era casado. E foi a virgem que me protegeu desse pecado. Deus. É. Meu sonho sempre foi casar a virgem. Vestida de branco. Entrar na igreja cheia de gente. Você é virgem? Como toda garota honesta, claro. Mas ele não prestava. Me enganou até o último minuto. Foi horrível, Bentinho. Foi horrível. Não, não, não. Calma, calma. Tudo bem. Tudo bem. Rosa, meu. Vai passar. O tempo apara tudo. Ô, Bento. Tem muito homem que não presta por aí, sabe? Nem todos são sérios com você. Que não é mentiroso. E que jamais vai tirar proveito de uma moça interior como ele. Até então, Álvaro pensava que de barco que faz água, a gente deve é pular fora. Mas agora ele estava lá, navegando em águas perigosas. Na sua opinião, casamento e fidelidade são lados da mesma moeda. O que fazer quando, mesmo sem convite, o pecado resolve bater a porta? Se você estivesse no lugar de Álvaro, como é que você reagiria diante de uma tentação como essa? Se você acha que uma puladinha de cerca não tem nada de mais, ligue para 0800 70 9001. Se você acha que ele deve se manter firme e em nenhum momento ele deve ceder a esses encantos da vizinha. E mais ainda, que ele não deve esquecer de sua esposa, ligue para 0800 70 9002. Mas, se você acha que Álvaro deve investir nessa atração por Rosa a ponto de partir para um novo relacionamento, então telefone para 0800 70 9003. Mas, participe, dê a sua opinião, vamos lá, telefone, escolha o seu final, porque aqui no nosso programa, como sempre, você decide. Por favor, não se mexa, deixa que eu atendo, pode deixar, não tem problema. Não se mexa e não faça nenhum barulho, porque pode ser ladrão. Estou com a campainha, até ladrão educado nessa cidade, hein, Bentinho? Verdade. Fica quietinho, tá? Eu já volto. Tá. O que foi que aconteceu? O que é isso, meu filho? Sou eu, sou eu. Não, não, acontece que estourou um cano, mas não tem problema, porque eu já controlei a situação. Pronto, era só entrega de pizza no lugar errado. Mas quem que deu em você, Bota? É um zanato de um rato. Mas eu mato ele, Bentinho. Eu juro pela vida que eu mato ele. Mas, pera, deixa disso, Bota. Na cidade tem mais rato que gente, é matar um e vir outro. E vocês não fazem nada. Mas fazer o quê, meu Deus do céu? Sei lá. Tá na minha terra? Rato, a gente mata no choro. Alô? Oi, Benzinho. Oi, meu leãozinho. Tudo bem? Você parece em fôlego? Não, eu corri pra atender. Achei que era você. Bom, já que Malmé não ligava, quer ver a história da montanha, etc. Oh, que meguinho danado. Onde é o apartamento do meu filho? Vou lá entregar roupas íntimas dela. Alô, Álvaro? Alô, alô. Ih, esse telefone tá cada dia pior. O que que tá acontecendo aí? Não precisa de nada, então. Ô, Álvaro, você andou bebendo? De jeito nenhum. Tem alguém aí? Não, claro que não. E você não quer nem saber se eu fiz uma boa viagem? Claro que sim. É claro que não, nem perguntou? Pois fique sabendo que acabou a gasolina, o pneu furou, levei multa, ainda peguei chuva na estrada inteira. É mesmo? Aqui tá tudo seco. Eu não acredito. O que que deu em você, criatura? Absolutamente nada. Ah, bom, quer dizer que tá tudo bem. Aí eu não preciso levar nada. Você quer saber? Me liga amanhã. É claro, se você sobreviver a essa ressaca. Tá bom então, dona vida. Bom, já que a sala não precisa das roupas hoje, então eu levo outro dia. Ah? Ok, ok. Pra senhora também. Até logo. A dona Elvira, ela disse que não precisa das roupas hoje. Ah. Pelo amor de Deus, Rosa. Joga isso fora. O que é isso? É pra já, é pra já. Desta vez, Álvaro tinha escapado. Mas estava difícil resistir. Pois Rosa, é um verdadeiro dilúvio. Olha, você aceita um drink? Aceito, sim, você tem licor de anis com refrigerante. Licor de anis com refrigerante? É, não. Mas eu tenho licor de pêssego com soja, sério. Nunca provei. Será que é bom? É, eu acho que é bom. Mas olha, eu prefiro um bom cowboy. Quer provar? Quero, obrigada. Vai gostar. Um cowboy é bom? Agora sim, eu me sinto uma verdadeira carioca. Pode servir outro. Ah, claro. Lógico. Gostou mesmo, né? Que bom. Um cowboyzinho. Bento. Oi. Sabe qual é o meu maior sonho? Eu imagino, eu imagino. É livrar a cidade de todos os ratos. Não, escalar o pão de açúcar. Mas por que, meu amor? Tem um bondinho lá. Ah, mas escalar é mais emocionante. Imagina. Já pensou? Você e eu trepando naquela bruta montanha E o som de uma linda falsa E a gente trepando, trepando, trepando Chega, para, Rosinha. Olha, acho que é melhor você ir pra casa porque já é tarde. Tá na hora de dormir. E você não vai me levar pra escalar o pão de açúcar amanhã? Amanhã eu tenho trabalho. E sábado? Sábado eu tenho que viajar. Olha, você sabe que sábado pode ser, de repente... Então tá combinado. Tá bom. Não, não, peraí, peraí. Não sai antes de eu dar uma olhadinha, tá? Eu vou ver se tá tudo bem. Ladrão, pizza. É, de repente. Pronto, tá tudo bem. Tudo bem. Ai, então tá bom, tá combinado. Ai, que cidade mais perigosa, né, Betinho? Entendi. Ainda bem que eu tenho você pra me proteger, né? Tchau. Eu não acredito escalar o pão de açúcar, trepar na montanha. Peraí, só você mesmo pra arrumar uma caipira dessa. Não fala assim, da Rosinha. Ela é uma moça ingênua, mas de todo respeito. Epa. Mas ela é ou não é uma gostosa? É. Quer dizer, é uma beleza de garota. E você tá esperando o quê, meu chapa? Cago, você sabe que eu não sou disso, entendeu? Não, não era. Não era. Agora tudo mudou. Também já era hora, né? Sexo é como esporte. Tem que praticar todo dia, senão não desenvolve, entendeu? O meu, por exemplo, eu treino todo dia. Você é o Ricardão mesmo, né? Com muito orgulho. Com muito orgulho. Disponível e sempre disposto. Esse é o meu lema. Claro, claro. Fácil falar porque você não é casado. Tô fora. Tô fora. Elas não me pegam mais. Imagina uma fera dessas na minha frente, descadeirando minha juba, me chamando de meu leãozinho. Olha, elas arruinam a sua masculinidade. Não deixam pedra sobre pedra. E depois, quem é que vai querer escalar em cima de Cascade? É, peraí, também não é assim, não. Ah, não? Você está cercado pelos sete lados. Dona Cidinha, Thay. Não, piora a marcada, mas insiste em falar com o doutor Ricardo. Dona Cidinha? Ah, tá bom, tá bom, obrigado. Escuta. Que história é essa de Dona Cidinha? A gente não tinha conversado. Deixa, deixa, corajão. E pensa nisso, hein? Da vida, só se leva à vida que a gente levou. Cidinha. Álvaro não era nenhum ricardão. Não tinha nem prática em pular a serra. Na verdade, já estava até sentindo falta da bagunça das crianças. Para o meu leão, açúcar com a fruta. Alícia. Cheguei. Vamos. Foi então que Álvaro percebeu que este verão não seria com os outros. Não há como negar. A presença de Rosa desconcerta o nosso amigo. Até o momento, nós recebemos mais de 13.500 telefonemas dizendo que Álvaro deve ter um caso passageiro com Rosa. Porém, 25.500 telefonemas até o momento dizendo que ele não deve sair a alícia de jeito nenhum. E mais de 12.300 telefonemas dizendo que Álvaro deve optar por uma solução mais radical e partir para um novo relacionamento. Ligue para a gente. É, você que ainda não ligou, ligue, participe. Nós estamos contando com a sua opinião porque aqui ela é muito importante. No nosso programa, o final... Bem, o final aqui, como sempre, você decide. O final aqui, como sempre, você pode fazer uma solução mais radical e partir para uma solução mais radical e partir para uma solução mais radical e partir para uma solução mais radical. Álvaro não resistiu e foi buscar sarna para se coçar. Música 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 Você já pensou em ser modelo? Nossa Senhora, isso é segredo. Como é que você sabe? Bom, aqui 99% das meninas que vêm ao Rio tem esse sonho, né? Ah, ó... Essa é a pessoa que eu vou procurar para mostrar o meu bloco. Mostrar o quê? O meu bloco, as minhas fotos. Não, Rosa, só que não é assim que fala. É book. Mas não escreve B-O-O-K-O-E. É. Tá bom, Bento. Não precisa ficar assim, não. É book, pronto. Book. Acho que eu tô passando mal. Eu vou dar um pulinho no banheiro, tá? Coitado, eu vou com você. Não, não. Banheiro masculino é só para homens. Mas você não tá passando mal, meu Deus. Pode ficar aí. Fica aí um minutinho, só que eu já volto. Pode deixar. Pode ser assim. Álvaro estava mais perdido do que Poodle de Badame no lixão. Não, não, não. Faz por favor pra mim. Entrega isso aqui naquela mesa que tem um casal com um cara com a camisa azul. Sim, não precisa. Por favor. Obrigado. O que foi, Ricardo? Não é nada. Eu vou ali e já volto. Sócio, parabéns. Olha, mas a caipira é uma parada, hein? Isso ali não tem sociedade nenhuma, não, seu safado. Safado? Eu? Pera lá, o casado é o que você, meu? Ricardo, por favor, você tem que me tirar dessa. Tirar como? Você também entrou? Não, deixa de sacanagem. Por favor. Escuta aqui, a Cidinha. Vai contar pra Alícia. E aí, eu tô frito. Ou melhor, eu tô cortado. Ela me capa. Ela já avisou que me capa. Me capa que nada, rapaz. Você acha que a Alícia é pista de prejudicar o instrumento? Afinal, é só ela que usa isso aí, meu. E você acha que mulher pensar nisso, se elas andam cortando tudo por aí? É, isso é verdade. Elas estão todas no corte de cana com um facão na mão. Mas, olha, eu vou sair com a Cidinha e deixar a pista ali pra você. Mas não vai me falhar, hein? Material como esse não vai aparecer tão cedo na tua mão. E, olha, se precisar de qualquer coisa, retorna no escritório. Eu vou mostrar a Cidinha, os documentos do toolbox. Tá dando pra você andar, Bentinho? Tá, Rosa, tá. Mas vamos logo, antes que eu desmaie. Nossa, mas como você tá branco. Pagamos dinheirão nessa conta e nem comendo nada, hein? Pois é. Mas que restaurante caro. Não. Não. Leãozinho, desculpa bater telefone. Remédio, ressaca, gaveta, banheiro. Amor, Alice. Alva não tinha escapado por pouco. E sua Alice ainda o amava. Nem tudo estava perdido. Oi. Oi. Fiz esse mingauzinho pra você. É danado de bom pra enjôo, viu, Bentinho? Ah, quanta gentileza, Rosinha. Mas sabe, eu acho melhor eu não comer nada. Hoje eu vou é me deitar um pouco. Então eu vou lá ajeitar tua cama. Não, não precisa não. Imagina, eu mesmo. Enquanto... Ih. Ih, meu Deus. Ah, meu. A chave ficou lá dentro. Pula a janela, ué. Só se eu fosse o Homem-Aranha. O que eu faço agora? Bentinho, vamos lá pra casa. Eu vou ajeitar a caminha pra você descansar lá em casa. Vamos. Atende, desgraçado. Eu sei que você tá aí. Alô? Alô? Ah, não, cara. Agora não dá. Ô, Ricardo, você tem que me ajudar. Larga esse telefone, meu bem. Escuta, olha aqui. Escuta bem. A porta do meu apartamento fechou com a chave lá dentro. Eu tô do lado de fora. Pelo amor de Deus, me pega a cópia da chave que tem aí no escritório e vem pra cá já. Mas onde é que você está? Na casa da Rosa. Ah, então chegou a sua hora de ser feliz, né? Não, pô, pô, Ricardo não inventa. Que inventa? Olha, quem inventou foi Eva, que inventou o pecado original. Olha, Álvaro, você devia fazer o que eu tô fazendo nesse momento, tá? Agora me deixa, tá bom? Dentinho, vem com o meu mingauzinho, vem. E lá estava ele enredado pra ver isso. Você acha que a fidelidade é imprescindível numa relação de amor? Ou você acha que a traição, a administrada na dose certa, pode ser um ótimo estimulante para o casamento. Até agora, nós recebemos mais de 27.200 telefonemas dizendo que Álvaro deve aproveitar a ocasião e cair nos braços da vizinha. Recebemos mais de 49.500 telefonemas pedindo para que ele permaneça fiel à esposa. E mais de 22.160 telefonemas dizendo que Álvaro deve investir em um novo relacionamento ao lado de Rosa. E você? O que é que você faria se estivesse no lugar de Álvaro? Vamos, continue ligando. Se você acha que Álvaro... Álvaro deve dar uma puladinha de cerca sem maiores consequências, ligue para 0800 70 9001. Se você acha que ele não deve trair a Alícia em hipótese alguma, então telefone para 0800 70 9002. Mas, se você acha que Álvaro deve investir no sentimento por Rosa a ponto de partir para um novo relacionamento, então ligue para 0800 70 9003. Mas participe, telefone. A sua opinião aqui é muito importante para nós, porque aqui, no nosso programa, o final, você decide. Oh, não fica assim, Bentinho. Não fica triste. Oh, amanhã a gente vai dar um jeito nessa danada da porta, tá? Tá. Que remédio. Olha só. Olha o que eu trouxe para você ver. É meu buque. Não, Rosinha, não é buque. É buque. Hum, buque. Acertei? Acertou. Então olha. Você vai ver? É, você vai gostar. Ó. Puxa, que bonito. Viu? Álvaro sabia que não devia ter olhado. Mas o pior cego é aquele que não quer ver. Olha essa. É minha favorita, Bentinho. Você gosta? Muito. Obrigada. Bom, vamos dormir? Vamos lá para o quarto. Eu vou dividir minha cama com você, Bentinho. Não, não. Não, Rosinha, eu durmo aqui na sala mesmo. Ih, Bentinho. Desse jeito você até me ofende, viu? Eu falei dividir a cama só. Imagina, eu confio em você. Você acha que eu ia achar que você vai se aproveitar de uma moça como eu? Não, não, não. Claro que não. Eu jamais faria isso, Rosinha. Mas, olha, eu me ajeito muito bem aqui, ó. Nossa, é tão gostoso esse sofá. Eu põe uma almofadinha aqui e pronto. Ah, é? Então tá bom. Você que sabe, viu, Bentinho? Boa noite. E eu pensei que essa dor nas costas fosse por outro motivo. É, tudo culpa sua. Belo amigo que você me saiu. Ó, peraí, não vem não, não vem não. A prova de que eu estou sempre contigo, que eu te dei todas as chances. Todas. E você fracassou em todas. Acontece, ô Ricardão, que o teu amigo aqui só quer saber de sossego e não de confusão. Peraí, desde quando uma caipira é jeitosa é confusão? Claro que é. Se a menina é virgem. Virgem? Virgem? Aquela potranca que eu vi no restaurante é virgem? Pela lá, só você pra acreditar nisso, né, meu? Eu acredito. Eu acredito mesmo. Ela é de uma ingenuidade só. Ingenio é você, meu caro. E se for? O que você acha que ela vem fazer no Rio de Janeiro? Vem procurar alguém pra resolver esse problema, tá na cara? Olha aqui, assim não dá pra conversar, Ricardo. E, tá vendo? Já tá irritado comigo. Já tá irritado comigo, não falei? O seu problema é hormonal. Tá guardando pra quem, meu caro? Vai deixar de herança pra quem? Oi, queridos. Interrompe? Ah, nunca. A beleza nunca interrompe. Oi, Sidi. Mas que cara é essa? Você tá péssimo, Álvaro. Nada, é só uma dozinha na coluna, é uma passa-loca. Na coluna? É. Você é divino fisioterapeuta do Paulão. Aquele ex-noivo da sua mulher, lembra? Ah, é? Pra quê? Ah, então você não sabe? O Paulão está ao máximo. Voltou a pegar ondas, está super malhado. Um gataço. É mesmo? É, sim. E ainda largou o da Mara. Eu diga, é mesmo. É. E está passando férias na mesma praia pra onde a sua mulher foi. Assustado, Álvaro pensava que finalmente tinha chegado a sua hora de se deparar com a terrível realidade. Era o fim. Álvaro não tinha a menor dúvida. Agora, ia ser olho por olho, dente por dente. É. Tchau. Tchau. E se fosse tudo imaginação sua? A Alice não era como as outras, as safadas do Ricardão. Mas é sempre bom tirar a pulga de trás da orelha, antes que vire elefante. Alô? Alô, pai? Uh, meu filho. Puxa, que saudades. E tá tudo bem aí? Super legal, pai. Quer falar com a mamãe? Quero, quero sim. Ela saiu. Saiu como? Ué, pai, de carro, com o Paulão. Paulão? É aquele amigo dela, pai. Super maneiro ele. Vai pra praia com a gente todo dia. Pega um andão comigo, pai. Alô, pai? Pai, você tá aí? Alô, tô sim, meu filho, tô. Olha aqui. Você peça pra sua mãe me ligar assim que chegar, tá bom? Mas ela sempre chega tarde, pai. Você já vai estar dormindo. Não vou não, não vou não. Você pede pra ela me ligar de qualquer jeito. Tá bem, meu filho? Tchau, então. Tchau. A pulga virou o elefante. E pra ganhar de um elefante... Adeus, Brink e Cordeiro. Chegou o leão. Hoje o bicho pega. Ah, quem goste. Ele estava decidido. Queria tudo. Água, inundação e dilúvio. Rosa! Rosinha! Oh, Rosinha! Rosinha! Oh, Bentinho! Oh, minha flor, o que foi que aconteceu? Acabou tudo. É o fim. Não, não fica assim, não. Não fica assim, minha flor. Olha, escuta. Conta tudo pra mim. Faz o seguinte. Desce aqui em casa e conta tudo pro Bentinho. Porque seja o que for, o Bento resolve. Viu? Coisa mais linda. Viu? 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 Você vai contar tudo pro Bentinho e vai ficar tudo bem. Ó. Vamos fazer o seguinte? Vamos tomar esse drink. A moda carioca como a gente fez. Você lembra? Lembro, sim. Então, um, dois e três. Pronto, pronto. Minha florzinha. Agora, fica calminha. E conta pro Bento, o que que tá oprimindo esse coraçãozinho mais lindo? Foi horrível, Bentinho. Foi horrível. Eu fui levar meu book lá na agência pro seu Geraldão olhar. Eu até achei que ele tava gostando porque ele olhou tudo. Lógico, né? Quem não gostaria, né? Pois é. Mas aí ele disse que era pra eu fazer o teste do sofá. Eu falei que eu não sabia que o sofá dele tava vendo e que eu não precisava de sofá nenhum. Eu queria era ser modelo só. Mas, Rosinha, o que ele queria? Eu não sabia, Bentinho. Eu não sabia. Ele insistia pra eu usar o sofá dele e eu falava que eu não precisava. Aí ele veio, se aproximou de mim assim. Me puxou assim. Se agarrou assim. E começou a me beijar assim. Nossa. É mesmo? Telefone. Telefone. Alô? Alô? Oi, meu leãozinho. O Alvinho já me contou tudo. Então você já sabe? Dudinho. Quem diria, Alícia? Você e o Paulão? Ô, Alvaro, você andou bebendo de novo? Você não me engana nunca mais. Mas de onde você tirou essa ideia, criatura? Pelo menos, pelo menos o Alvinho me é fiel. É um machinho solidário. O Alvinho quase morreu afogado e foi o Paulão que o tirou da água. Ah, e aí vocês saíram pra comemorar. Era o mínimo que eu podia fazer. No mínimo hoje, porque ontem deve ter sido o máximo. Não, Alvaro, ontem nós fomos... Ô, Alvaro, você prefere acreditar em mim ou nos ataques de ciúme do seu filho? Se ele tá com ciúme, Alícia, é porque tem motivo. Calma, Alvaro. Eu tô indo pro Rio amanhã, tá? Eu vou deixar as crianças com a vizinha e amanhã eu tô aí, tá bom? Eu vou te explicar tudinho. Voltar pra cá? Alô? Alô, Alvaro? Ai, essa telefônica, Alvaro, eu tô aí amanhã, tá bom? Amanhã? E te prepara, Leão. Eu tô louquinha pra descabelar essa julga, viu? Um beijo, você sabe aonde. Tchau, Leão. E lá estava ele naquela sinuca de vivo. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho pode. É, parece que é agora ou nunca. Até o momento nós recebemos mais de 50.500 telefonemas dizendo que o nosso herói deve ter um caso rápido com a vizinha. Recebemos mais de 82.150 telefonemas dizendo que ele deve pisar no freio e permanecer fiel à Alicia. E recebemos mais de 32.800 telefonemas dizendo que Alvaro deve investir em um novo relacionamento ao lado de Rosa. A sua participação é muito importante aqui. Pois é você quem conduz a história. E lembre-se, no próximo bloco, você decide. São 22 horas e 38 minutos. O público de casa já fez a sua escolha pelo telefone. E nós vamos ver agora o final. O final que você decidiu. Era da pizzaria. Me vão entregar logo agora, Bentinho. Daqui a pouco. Ô, Rosa. Olha, eu preciso te confessar uma coisa. Eu também. Mas eu falei primeiro, meu amor. Olha, você me perdoa, Rosinha? Perdoar? Depende. É que eu sou casado. Vixe, casado, Bentinho. É, Rosinha, mas olha, eu te juro, eu te juro, eu jamais quis mal algum pra você. Eu jamais quis me aproveitar de você, te juro. Não mesmo? Não, não, não. Olha, o que acontece é que eu tô atravessando uma crise com a minha mulher, entendeu? Então eu acabei botando umas ideias malucas na minha cabeça. Mas amanhã ela vai estar de volta e eu tenho certeza que ela vai me explicar tudo direitinho. Por que que você não me disse antes, hein, Bentinho? Desculpa. Desculpa, Rosinha, por favor, me perdoe. Eu nunca quis te magoar, nunca. Ih, você não falou que ela só vinha amanhã e eu pensei que a gente ainda pudesse, sei lá. É, eu sei lá, quem que pode ser agora, meu Deus do céu? Ah, a dona Ouvira. Meu Deus do céu, se for a dona Ouvira, ela não pode vir aqui de jeito nenhum, senão é o fim do meu casamento. Por favor, você não pode... Ai, minha viz, mas o que que eu faço, então? Não, não, faz o seguinte, se esconde lá na cozinha, tá bom? Vai lá, vai lá, vai lá. Isso. Vamos lá, velha. Ô, ô, Ricardo, o que que você tá fazendo aqui? Viver o andamento dos trabalhos? Dos trabalhos? Já faturou a repira? Não faturei e nem vou faturar. Ah, a Elícia volta amanhã. Ela ainda tá aí? Tá, então, né? Acontece, acontece aí, cara, que eu amo a minha mulher e eu não quero estragar meu casamento. Ótimo, então o material tá liberado. Rosinha, pode sair, meu bem, eu não sou nenhum bicho papão. Então, Rosinha, Rosinha, não se mexa, porque ele é bicho papão, sim. Sempre sonhei conhecer o bicho papão de perto, falo muito dele lá na minha terra. Ó, as suas ordens, encantadora dama. Rosinha, não se aproxime desse homem, que ele não serve pra você. Acho que serve, sim. Parece bem do meu tamanho. Escuta aqui, Rosinha, olha. Ele é meu colega, mas não presta. Epa, peraí, que calúnia é essa? Eu sou um cavaleiro. Eu posso provar. Por você, meu amor, eu sou capaz de escalar o pão de açúcar. Que bom. Sempre sonhei escalar pão de açúcar. Ah, é mesmo? Que coincidência. É um sonho também. Vamos? Peraí, peraí, Rosinha. Vem cá, vem cá. Escuta, não faça isso com você. Ele não respeita mulher nenhuma. Ele vai acabar com o teu sonho de entrar vestida de noiva na igreja toda de branco. Ai, lembra que eu queria te confessar uma coisa? Isso não importa nada agora. Não importa, sim. Eu sou tão virgem quanto você solteiro, mentinho. O disse são todas. Ó, 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 respeito, ó, respeito. Rosinha. Ó, 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 ó Meu leãozinho dormindo na sala É pizza Oi, Benzinho, você chegou? Cheia de saudade Eu vim pra explicar tudinho, amor Não, você não precisa me explicar nada Nada, eu acredito em você Nossa, assim você tira o meu fôlego e meu coração chegou a disparar Álvaro, há quanto tempo você me beija assim? Viva as fantasias O que? Não Você falou alguma coisa de fantasia? As coisas que eu pensei foram só fantasias Que fantasias? Eu tenho que te confessar uma coisa Eu pensei em muita bobagem nesse tempo que você teve foto Seu cachorro, você andou prontando, não foi? Não, 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 nada Eu me guardei pra você Olha aqui, Alícia Deixa eu te dizer uma coisa Eu quero te pedir uma coisa Enquanto a gente estiver vivo, nunca mais me deixa sozinho Porque você é a realidade, entendeu? E daqui pra frente A minha fantasia vai ser continuar fiel a você Pro resto das nossas vidas Alícia Eu te amo E foi esse o verão em que Álvaro pagou por todos os pecados do mundo Sem ter cometido nem um zinho A maioria do público escolheu que Álvaro não devia trair Alícia, sua esposa, de jeito nenhum Nós recebemos 32.998 telefonemas Dizendo que ele devia mudar de vida e apostar no futuro ao lado de Rosa Recebemos ainda 51.080 telefonemas Dizendo que Álvaro devia ter um caso passageiro com a bela vizinha Mas no episódio de hoje prevaleceram as ligações que votaram pela fidelidade Nós recebemos 82.763 telefonemas Pedindo que Álvaro não traísse Alícia em hipótese alguma Nosso programa é assim Ele é feito com a sua participação Portanto, na próxima quinta-feira, ligue pra gente Porque aqui, o final, como sempre, você decide O meu muito obrigado, tenham todos uma boa noite E fiquem agora com o Intercine E fiquem agora com o Intercine O que você acha 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 que